Agora atenção, esse é um sócio vitalício desse programa, mas ele é mais conhecido como o mais famoso marido de Marisa. Que medo. Querido, mais uma vez aqui no seu programa, sempre com alegria e sempre saudoso da sua companhia. Hoje especialmente feliz porque vim falar de uma pessoa que me toca especialmente o coração, uma colega extraordinária, Marisa Hort, uma atriz de quem o Brasil deve se orgulhar muito, uma rainha do palco, uma rainha da tela. Eu estou em Lisboa agora, em temporada, e eu ando pelas ruas e é impressionante como Caco e Magda são lembrados até hoje. As pessoas constantemente nas ruas me perguntam pela Marisa e é lindo ver que uma coisa que nós fizemos tão despretensiosamente tornou-se icônica. A Marisa, eu já disse isso e vou me repetir, é o maior meio de campo do palco brasileiro. Ela organiza a cena de uma maneira muito impressionante. É uma profissional irretocável, uma colega que consegue agregar e harmonizar um elenco. Você sabe que nem sempre as coisas são fáceis no nosso meio e a Marisa sempre está ali fazendo um meio de campo, não só humanamente, mas principalmente como atriz. No Saí de Baixo, se você olhar com esses olhos, você vai perceber que muitas vezes ela meio que conduz a cena. Ela joga a bola no pé para a gente fazer o gol. Além disso, é um ser humano raro, um ser humano de extrema delicadeza, uma pessoa que já me salvou de situações, eu acho que talvez as pessoas não saibam disso, mas eu estava para estrear uma peça e a Arlete Salles precisou se ausentar por motivos de saúde e a Marisa entrou no lugar da Arlete assim em 15 dias. Quatro! Decorou tudo e para me salvar. Então, esse tipo de atitude a gente não esquece. Eu tenho muita honra, é uma honra, é um prazer, é uma felicidade ter a Marisa como amiga e eu espero que o teatro nos una pela vida afora. Eu te amo, Marisa, você é alguém que só merece o aplauso. Um beijo no coração. Miguel Falabella, de Portugal para o coração da Marisa Hortz. Meu Deus do céu, eu estou muito boa, gente. Eu estou muito boa de amigo, cara. Primeiro, agradecer o gringo cardíaco, que é realmente um gênio. Procurem saber do trabalho dele no Brasil, é incrível. É incrível. Vocês já viram muita coisa que o gringo fez e não sabe. E o Miguel Falabella, gente. Que eu amo, que é meu amigo, que é essa estrela, esse é um homem brilhante, ele é muito genial. Ele é muito, ele escreve muito, ele dirige muito, ele atua muito, ele canta, ele faz musical. Ele é um absurdo. E a gente é amigão mesmo. Eu tenho coragem de falar as coisas para ele, ele tem coragem de falar as coisas para mim. Só amigo, né? Para valer que fala, né? É. Eu prezo muito essa amizade. Eu não acredito que ele tomou o tempo dele falar comigo. Esse povo todo, que vergonha. Obrigado, obrigado. E aí, gente.